Gente, olha isso, tromba d'água com relâmpago trovoada e muita chuva, olha aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, tô cortando a minha varanda, tá entrando água, se entrar água aqui dentro, gente, onde é que meus cachorrinhos vão dormir, gente, olha aqui, olha aqui onde eles ficam, gente, se a água entrar aqui eles vão dormir aonde? Ô meu Deus, olha que aguaceiro, gente, eu não sei que hora vai parar isso, ai meu Jesus, gente, eu tô escondendo o celular por causa do relâmpago, lá no pontãozinho preto é a varanda da minha irmã, a água tá entrando também lá na minha irmã, ó, olha aí, olha aí, ó, meu Deus, tem misericórdia, Isso é tromba d'água, gente, não é outra coisa não ser tromba d'água, se continuar assim, gente, vai entrar água aqui na varanda e vai entrar na minha cozinha aqui, ó, na onde a porta tá aberta, ai Jesus, eu tô com medo, olha ali, não adianta botar tábua, não, ela passa por debaixo da tábua, Ai meu Deus, tô com muito medo, gente, eu tô com muito medo, olha a minha cozinha, ó, olha aqui a minha cozinha, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, tá cheia d'água, dessa vez aconteceu pra valer, ó, primeira vez que acontece isso, ó, tromba d'água mesmo, ó, Minha varanda dos cachorrinhos tava deitada, ó, ó, tá cheia, ó, olha pra lá, gente, mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, ó, olha isso aí, ó, olha o quintal, ó, olha lá, olha a altura que tá, ó, Olha a água, ó, ó, meu cunhado não sabe nem onde tá pisando, ó, vocês tão vendo? Olha pra lá, gente, seja rápido, tá? Pra visualizar, ó, vai ter lá no portão, ó, gente, isso é tromba d'água, tá? Isso é tromba d'água. Eu não tenho como, ó, a água tá entrando aqui, ó, ó, pra dentro da minha varanda e entrando pra dentro da minha cozinha, olha lá, a minha máquina de lavar aqui, gente, ô, meu Deus, não sei o que fazer com esses cachorros. Tem água na sua varanda também, Lucas? Na sua varanda? Aqui, o que que eu vou fazer com a minha máquina de lavar? Hoje eu vou botar esses três cachorros. Minha cozinha tá cheia d'água. Meu ginelo tá boiando. Jesus! De misericórdia, a água tá entrando? Ai, meu Deus! Olha só isso, gente! Olha aqui! Eu não mexei, não! É os cachorros, Paulo! Oh, meu Deus! Eu não sei onde vou parar, ó, ó, ó! Eu não sei onde vou parar o chinelo. Eu não sei onde vou parar o meu chinelo. Meu outro chinelo. Sumiu. Sumiu meu outro chinelo. Tá entrando água na sala? Ai, meu Deus! Vamos olhar o som! Jesus, misericórdia! Tô quase nadando aqui, galera! Já molhou? Cadê meu chinelo? Jesus! Olha aqui, a água da cozinha tá vindo pro corredor. Senhor! Ai, meu Deus! Tem misericórdia! Ai, quem vem! Ai, o som tá vindo! Bora! Oi! Tem que soltar aqui, ó! Mostra aqui o som, o som caro! Gente, peraí que eu vou soltar o som! Gente, olha aqui! Olha! A minha sala, ó! Ó, ó! Olha o som caro, ó! Que a gente teve que comprar, molhou tudo, ó! Olha aí! Ó! A minha sala... Nunca aconteceu isso! Pela primeira vez! A nossa casa tá sendo inundada pela água da chuva! E a minha rack aqui do computador, ó! Não tem pé! Não tem rodinha, não tem nada! Olha aí, ó! Olha bem, ó! Não tem como tirá-la daqui! Ela tá... Com o computador aqui... Aqui, ó! CPU... CPU... Ó, gente! Minhas coisas tudo aqui... Misericórdia, gente! Olha aqui o corredor! Olha lá a escada! O marido colocou um monte de coisa lá! Acho que eu vou desligar essa internet, viu? Por quê? Olha lá onde tá a tomada! Encheu de lixo dentro de casa! Encheu de lixo dentro de casa, gente! Olha só isso! Encheu de lixo! A casa tava limpinha! Meu Deus! A geladeira, Paulo! Tá molhando o pé da geladeira? Não adiantou nada botar pano aqui! Meu Deus! Olha a minha cozinha, gente! Olha a minha cozinha! Olha a minha cozinha! Olha só isso aqui, gente! Tromba d'água, gente! Não poder arrumar um piso! Não poder fazer nada! Não poder suspender piso! Não ter dinheiro pra nada, gente! Que tristeza! Olha isso! Olha lá! Molhou a bomba? A bomba d'água? Molhou a bomba d'água? Molhou a maquita? Molhou tudo, ó! Olha lá! Durarei pra identificar onde é a saída, ó! O cachorro entra e sabe o quê? A varanda tá cheia d'água, gente! E a sala também tá entrando água por ali, por debaixo da porta! E a minha máquina de lavar, olha aqui, ó! Se essa chuva não parar, se Deus não tiver misericórdia, essa máquina já era, gente! Ai! Relâmpago, gente! Relâmpago! Vamos virar o celular! Porque eu tô dentro d'água! É perigoso, gente! Eu vou parar de filmar por aqui, tá? Vocês tão vendo já que eu tô nadando aqui dentro de casa, ó! Não tem nem onde sentar, não tem! Paulo, o Lucas mandou você botar os cachorros lá em cima! Vou botar, sim! Vou consumir o cachorro! Ué? Eu penso que vai dormir aonde? Não morre não, filho! Não morre, mas vai dormir aonde? A chuva vai sear, né? A chuva vai sear! A chuva vai sear! Meu Deus, o cachorrinho vai dormir! Entrou água no banheiro? Jesus! Toma conta! Olha aqui, gente, no meu banheiro! Olha isso! Olha isso, gente! A sujeira lá de fora, véi! Toda pra dentro de casa! Meu Deus, nunca aconteceu isso na minha casa, gente! Eu ainda glorificava a Deus, porque quando chovia não entrava água aqui! Agora, hoje foi a primeira vez! Queria subir ali e levar tudo lá pra cima! Eu desliguei a internet! A internet tá ligada, meu Deus! Tem que desligar isso aqui! Agora eu vou tirar da tomada! E a tomada não pode ficar pendurada, gente! Ai, meu Deus! E agora? Agora que ferrou mesmo! Vai montar aí! Você deixou cair? Não! Quase, né? Mas não caiu, não! Entrou água na varanda do meu cunhado! Olha que meu cunhado fez uma obra lá e suspendeu o piso, hein! Entrou água lá, nas duas varandas dele, na cozinha... Gente, tamo ferrado! Hoje vamos... Não sei o que nós vamos fazer hoje! Se essa chuva não parar e essa água não sair daqui, não ceder... Como é que a gente vai poder tirar a água daqui? Hein, pessoal? É isso aí, gente! É o que eu tinha pra mostrar pra vocês, eu já mostrei, tá? Ó! Lá fora, ó! Ó! Olha aí, ó! Lá fora, ó! Lá fora, ó! Lá fora, ó! Lá fora, ó!